Como vocês sabem, eu sou a Fazendeira da Semana. Ai, fazendeira. Deixa eu botar meu nome aqui. Vocês sabem que da última vez que eu fui fazendeira, eu fui um pouco rude, mas... Eu sou uma nova mulher. E vamos agora, sem confusão, na vaca... Na vaca, gente, eu vou colocar a Milady, mas eu vou ajudar ela, ela já concordou. Vai ser Milady. E foi uma dupla que deu muito certo. Idinho. Tem problema? Foi eu já. Ah, é, o Gui Araújo. É o Gui, desculpa. É o Gui, que eu vou ajudar eles também. Entendeu, gente? Eu não sou mais aquele fazendeiro ruim que era, eu mudei, as coisas mudaram. Graças. Aleluia. No cavalo vai ficar a minha parceira, a minha companheira, Aline. Meu último bicho. Aline. Faltava para completar o ciclo. Nas ovelhas vai ficar a minha parceira agora também, Solange Gomes. Biu. Cadê tu, Solange, mulher? Solange, nas ovelhas. Biu. Nos porcos vai ficar o Biu. Obrigado. Nos porcos o Biu. Na hortas e nas plantas, a Valentina. Gente, eu estou colocando os eliminados. Eu estou colocando os que estão na roça, que é Aline, Solange e Valentina. Mas se alguma das três saírem, eu posso botar outra pessoa no lugar. Tá bom. Ótimo. As aves vai ficar a Stephanie. Obrigado. O lixo vai ficar a Marina, que só está faltando lixo para a Marina. E a vaca de chifre, Marina. E falta a vaca de chifre. Tu já fez de vaca de chifre? Não. Vou colocar você, tá certo? Tá. Pronto, gente. Está completo. Obrigado. Se alguma das três, Aline, Solange... Alguma das três não anda. É, uma das três vai sair. Aí eu troco e boto algum daqui desses anos. A dá e eu me seguir. Tá bom. Beleza. É isso, gente. Obrigado. Obrigado. Arrasou. Uma nova mulher. Bom dia, pessoal. Bom dia! Bom dia pra todos. Eu vou separar aqui. Já planta? Porque eu não escuto. Não escuto, gente. Um... Um.... Dilo... Tempo. 5... Código. Não escuto. É um hoje. T scene سbeiramente justo daqui Gosto. Obrigado.